Tem que se ver isto sempre não pela pessoa, mas sim pelas circunstâncias objetivas. E, portanto, relativamente às circunstâncias objetivas, quem está nas comissões não deve estar, na minha opinião, depois nas instituições. Eu não posso conceber um sistema como correto, honesto e credível, quando é possível meter numa instituição quem sinaliza, quem a retira e quem a colhe. E nós temos instituições em Portugal que são uma instituição em Portugal que é dirigida precisamente por quem acumula essas funções. Terá que haver uma sindicância para ver se não há esse conflito latente, se não há aqui interesses que possam ser conflituantes entre a presidência da CPCJ e a presidência de uma associação que faz o acolhimento de crianças. Até porque esse acolhimento é remunerado.